Ou seja, essa é a forma mais eficaz de calejamento. Hello guys, it's me e hoje estamos de volta com mais um vídeo extra, vídeo diário de vlog para falar sobre o método de calejamento de mão, certo? Esse vídeo aqui é baseado no vídeo do Núcleo Dharma, que o tio Marco ensina como fazer equipamento caseiro e muito rápido e básico e barato para calejar as mãos de um método fácil e eficiente, e cara, é realmente... Eu testei esse método, eu fazia muito isso no passado, quando eu não era guri, quando eu tinha começado a treinar o Kung Fu, para quem não sabe, eu sou praticante de Wing Chun, mas eu fazia isso, mas nunca me toquei que dava para fazer um aparelho legal, certo? Então se você não viu o vídeo do Marco ainda, eu vou deixar o card acima, tá na descrição, acessa lá desse vídeo, é muito top, vou estar mostrando aqui o equipamento que eu fiz baseado nesse vídeo do Marco, que me ajudou demais, beleza? Ah, o quadrinho do Wing Chun, que a Jenny fez também, muito da hora, se você quiser um desse também, entra em contato com a gente aqui, beleza? Então vamos lá, sem muito mistério, vou explicar para vocês que equipamento mirabolante é esse, partiu! Tá aqui pessoal, esse é o segredo que eu queria revelar para vocês, uma garrafa pet usada para treino de calejamento de mão, tava brincando um pouquinho agora, e olha, o que eu fiz aqui? Eu fiz um esquema com cabo de aço, que custa 1,99 o metro, pendurei na alça da escada, e aqui eu pus um empreendedorzinho nele aqui, cara, baratinho o empreendedor, R$1,50 das porquinhas, barato, mas não estoura, beleza? Isso aqui é o que eu uso para calejar a minha mão, obrigado aí tio Marco pela dica aí que ajudou bastante, vamos ver na prática como que funciona? ó, ela apagou, mas não é normal, né? Sinora? Uhum. Dá para usar o soco do Wing Chun, só que nessa garrafa aqui ele não pega todos os ossos, aqui ó, consegue pegar um pouquinho mais os ossos, e ó, para vocês verem que não é brincadeira, olha a mão como que fica, ó minha mão, depois deu uns 20, 30 socos aqui na garrafa, ou seja, essa é a forma mais eficaz de calejamento, esse aqui é o escudo que eu uso também. Lembrando pessoal, isso aqui é para o pessoal que pratica um pouquinho mais tempo já, já tem um pouco mais de técnica e tá querendo calejar a mão, ó, para vocês verem, a mão fica dessa forma aqui ó, parece umas bolinhas de gude que tá soltando na minha mão. Ou seja, se você é iniciante eu não recomendo que você faça, usa a bandagem, soca em saco de pancada, usa a luva, beleza? Isso aqui é só para você dar uma calejada na mão naturalmente, mas vai doer a sua mão, vai ficar vermelha, que se a sua mão for, e se você for novato vai rasgar a pele da sua mão e vai raspar, é normal, mas toma cuidado, é um processo gradativo e demora, beleza? Tem outras coisas para calejar também é flexão de punho, que não é muito recomendada, mas vai te dar uma certa resistência, que os sucos vão ficar mais fortes, mas não é do dia para a noite que você vai desenvolver força no pulso e nos ossos, beleza? É um processo árduo, de treino, você vai começando com o escudo, com bandagem, depois você vai para isso aqui, que vai dar uma calejada na sua mão, beleza? Vamos voltar para o cenário. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pelo seu acesso, muito obrigado ao Marco Dharma pela dica que salvou a minha pele e me ajudou muito, é como ele disse em alguns vídeos atrás né, dependendo da forma que você faz, uma tarefa errada, você não vai ter um calejamento e sim um alejamento, como o próprio Marco disse né, então tá aí, muito obrigado, olha minhas mãos para vocês verem, elas estão super inchadas, mas é normal, porque é um treino de calejamento, lembrando, eu faço isso há algum tempo já tá, alguns bons anos eu tenho na conta, então tipo, a sua mão vai doer, vai sangrar, mas respeita seu corpo, respeita seu processo, não tenta ultrapassar etapas, não tenta quebrar nada na sua mão, que você vai ser um idiota, beleza? Segue o processinho, mais uma vez obrigado ao Núcleo Dharma, o link do canal dele tá aqui na descrição, tá no card de cima também, tá aí uma técnica para você calejar sua mão, beleza? Bom galera, vou voltar para o meu treino, vou ficando por aqui, é isso aí, até a próxima e falou, até o próximo vídeo. Então vamos lá, vou mostrar para vocês o equipamento que eu estou usando, que é inovador, você tem na sua casa com certeza, estamos falando da boa e velha garrafa PET, isso aqui ó, fiz um bem bolado com ela para poder pendurar, testei usar uma corda bem vagabunda, só que ela estourou, tô, aqui ó, fiz um esqueminha com arame, beleza? Arame de enrolar, deu certo para mim, funcionou, agora a gente tem que ver na prática, né? Eu já tenho a mão calejada já, mas é sempre bom estar calejando mais e mais ainda, beleza? Vou estar mostrando para vocês, o meu saco de pancada para calejamento de mão, beleza? Vamos lá! Tá bom! O mais recomendado para essa garrafa aqui ó, o jab, o direto, dá para fazer o soco do minguishu, só que ainda é muito recomendado para esse treinamento, só com o minguishu, por causa disso. Mas apagou a tela. Tá bom, tá filmando ainda. Eu não sabia. Não aguentou. Não aguentou.